A pecuária, por outro lado, ainda só são 60 vezes menos produtividade da pecuária em relação à cultura. É possível produzir carne de forma mais eficaz e ajudar o Brasil no desafio 2050? Você viu ao longo dessa série a importância da segurança alimentar e as responsabilidades do Brasil nesses assuntos tão pertinentes da nossa atualidade. A produção de alimentos, a superpopulação e a fome. A nossa agricultura vem desempenhando muito bem o seu papel. E a produção nacional de grãos vem crescendo de forma eficiente, safra após safra. Contudo, nós sabemos que a carne bovina é um alimento cujo valor proteico é incomparavelmente superior aos demais. De tal forma que a pecuária brasileira, em termos alimentares, poderá fazer toda a diferença até 2050. Mas para que a produção da carne bovina brasileira atinja todo o seu potencial, a implementação na tecnologia do campo deverá ocorrer já. Pois não se pode esperar eficiência sem o investimento necessário nas ferramentas adequadas de manejo e mensuração do rebanho. O cuidado maior com o nosso gado passa, antes de tudo, por um bom acompanhamento nutricional, pelo manejo racional e eficiente e pelo controle de peso do rebanho. Práticas essas vitais para o aprimoramento da produção de carne bovina no Brasil. Música Só para se ter uma ideia, nos últimos 150 anos da história, todas as commodities alimentares tiveram seu preço reduzido, exceto a proteína bovina, devido justamente a pouca ou nenhuma tecnologia no processamento dos rebanhos. Assim, como fez a agricultura no passado, o investimento na tecnologia na produção pecuária é fundamental não só para garantir o aumento do lucro da atividade, mas também para tornar viável a carne bovina ao prato de toda a população mundial. Tudo isto contribuirá de forma decisiva para o propósito da segurança alimentar e para assegurar o futuro das próximas gerações. Música 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 Segurança alimentar tem a ver com qualidade. O nosso compromisso com a produção de alimentos, do agora para o amanhã. Música Música Acreditamos que com a tecnologia e inovação na fazenda, a pecuária brasileira poderá ir além, superar expectativas e desempenhar o seu papel de protagonista nessa importante missão. Música A Coima acredita nesta causa, apoia o desafio 2050 e confia no potencial agropecuário do Brasil. Vamos todos juntos ajudar a alimentar o planeta. Música 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 Música